A aeronave apresentou um problema no trem de pouso. Estou aqui com o Major do Corpo de Bombeiros, João Nildo, que é da seção contra incêndio aqui do aeroporto. E ele tem maiores informações do que aconteceu. Major, que tipo de problema apresentou no trem de voo? Na verdade, nós não sabemos bem ao certo qual foi o real problema que teve no trem de pouso. Nós fomos avisados pela torre de comando da Infraero que nós ficássemos a postos, que a aeronave vinha com certo problema no trem de pouso. Nós ficamos aqui de prontidão, esperando ela pousar. Assim que ela pousou, nós percebemos que antes de pousar, o piloto teve um certo cuidado em não colocar no solo a parte dianteira da aeronave. Por causa desse problema que já estava na aeronave. Então, ele não teve nenhum problema a mais, o pneu não estourou, a aeronave não pousou de barriga. E os procedimentos foram todos tomados de acordo com as normas vigentes da Infraero. Ok, Major, obrigada pelas informações. A bordo estavam 145 passageiros e 7 tripulantes. Eu vou ficando por aqui, Aniele Pimentel, do aeroporto de São Luís, para o Maranhão Acontece. Obrigada.